é grande é o trairão é tá dando as cabeçadas galera o bichão é o trairão com certeza as cabeçadas dele olá e bruto para onde é que tá ensinando Maria ela tá na boca é porque ele tinha virado esse é bruto galera o tamanho do moleque o tamanho do moleque aqui é para mim agora o moleque bonito puxa a tua linha ela tá para baixo tá por cima e a moleque oi cadê o alicate pega lá para mim por favor e olha galera o tamanho do moleque oi 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 a cara vem aí tá na mão bruto tá doido galera segura aqui a vara ai aguenta bicho é bruto galera o lepa aqui choro a mola é que bruto é doido e alecate da boca do bicho tá doido o anzal pequeno pega aqui amor o meu boné filme eu aqui com ele aí galera bicho bruto forte que só ele quantos quilos aqui 5 quilos galera galera 5 quilos aí show de bola o local aqui deu uma mudada pessoal o pai da amanda teve que descer aqui com o trator o trator porque tinha uma vaca atolada aqui nesse salão aí ele bebe água já atolou ele cabia com o trator mesmo assim não atrapalhou o lugar não olha o tamanho do moleque bruto isso aí pode ver se a gente pega mais valeu tá puxa e aí é oi 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 Aí Top, top Bichinho, ó Joguei a isca Ela enganchou no mato, ficou bem na florzinha d'água Foi só a conta pro bichinho pegar Show Isso aí, bora caçar mais Olha Deixa eu ver se tá filmando Olha, uma piabanha, e o trairão pegou ela Olha Caramba Olha A manda pegou uma piabanha, pessoal O trairão pegou ela, soltou Caramba Olha Caramba Olha A manda pegou a piabanha, pessoal O trairão pegou ela, soltou Caramba Ele tava bem aí Que loucura Olha Que loucura Olha a bicha toda sangrando lá, ó galera Olha Caramba Ele tava bem aí, amor Tinha vestido de bojão dele, não tinha Meu Deus Bicho pretão, hein Foi atrás da piabanha e tacou-lhe o dente Se não fosse filmado História de pescador Deixa eu ir aí Pra filmar ela daí Olha aí, galera Como é que a bicha tá Olha onde a boca do bicho foi, ó Olha aqui atrás É, bicho de uma mordida bruta, ó Onde rasgou a bicha aqui, ó Uma bocada só O bicho quase Quase engoliu a bicha, ó Daqui de onde tá meu dedo pra trás, ó Tá louco Que loucura, velho Muito top Urra Chegou a banha Achei que era o trairão quando puxou Olha lá, galera Depois eu vou pegar a banhazinha aqui Vira ela mais de lado Show, isso aí Bora caçar mais Então é isso, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui, ó Hoje a pescaria rendeu bastante Deu bastante peixe aí Então, se vocês gostaram do vídeo Deixa o joinha Se inscreve aí no canal Compartilha o vídeo, se for possível Segue a gente lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo na descrição O link dos nossos Instagrams Pra vocês estarem seguindo a gente lá Qualquer dúvida Qualquer pergunta que vocês tenham Ou sugestão Deixa aí nos comentários Segue lá o canal da Amanda também E é isso aí Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou Tchau